Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje irei falar do Sansão do Campo. E ele também é conhecido como sabiá, é uma espécie pioneira nativa da região nordeste do Brasil, sendo um arbusto de rápido crescimento que apresenta vantagens, o que torna ideal para a formação de cerca-vivo. Como produz spins semelhantes ao da roseira, funciona como barreira contra invasores, além de formar uma proteção contra as poeiras das estradas e também age como um quebra-vento. É uma planta perene que necessita de pouquíssima manutenção, dependendo da situação, é bastante rústica e resistente, dispensando inclusive as podas. Suas pequenas flores acrescentaram valor ornamental a cerca-vivos, em outro diferencial em relação às outras espécies, para a mesma finalidade. Além de ser utilizada para a restauração e recomposição de áreas degradadas, outra característica marcante do Sansão do Campo é sua utilização da madeira, que é muito apropriada para usos externos, como morões, estacas, esteiros e lenha. Esta planta pode atingir mais de 8 metros de alturas, e suas folhas são alternadas, bipenadas geralmente com três pares de folhas. As flores são brancas, dispostas em fluorescência. Seus frutos são secos de cor marrom. É uma planta originária da Caatinga, e está do Maranhão até Bahia. Hoje pode se encontrar em todo o Brasil. A sua madeira é pesada, dura, compacta, de superfície lisa e de grande durabilidade, mesmo em ambientes expostos à umidade. É apropriada para usos externos, como os morões, tacas, postes, teios, lenhas e carvão. Além disso, possui características ornamentais, podendo ser utilizada em projetos paisagísticos, como cercas-vivas. Por ser tolerante à luz direta e de rápido crescimento, é ideal para reforçamento heterogêneos, ou seja, que utiliza várias espécies. Esta planta é decidua pioneira, característica da vegetação da Caatinga. Ocorre profissionalmente em solos profundos, tanto em formações privadas, primárias, como secundárias. Produzem, normalmente, grande quantidade de sementes viáveis, e suas flores são melíferas. Ou seja, as abelhas utilizam muito suas flores para fazer o mel produzir, pois ela tem grande quantidade de floração durante o ano. Se você gostou do vídeo sobre o arbusto Sansão no Campo, dê um like, compartilhe este vídeo, se inscreva-se no canal, e muito obrigado. Até mais! Legenda Adriana Zanotto